Bom presidente, você é a principal dirigente executiva do clube. O seu sucesso vai revertir o sucesso do clube. Agora é o momento de continuar estruturando o clube de todas as maneiras possíveis para que possa ser um exemplo para as outras luluzinhas e ter boa reputação junto à comunidade. Você presidirá todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do clube e da diretoria executiva. Nomeará comitês permanentes e especiais e garantirá o respectivo sucesso. Você também atuará como membro ativo de todas as ações do clube, participando das reuniões da sua divisão. Você, como presidente, promete desempenhar todas as funções conforme previstas nos documentos que regem o clube da melhor maneira possível? Em caso afirmativo, responda, eu prometo. Presidente, eu prometo. Neste momento, convidamos agora a presidente Maria Mendes, 2022, para as ondas e uso da palavra. Obrigado. 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 Obrigado.